e agora se queira antes de te entregar o link é o seguinte hoje vamos receber uma visita muito especial aqui no alerta nacional visita esta que você conhece muito bem com vocês senhoras e senhores ela madame Cici de Palmares ele acordou estressado nesse domingão e pra relaxar foi ver televisão mas o controle da TV tava quebrado e o coroa ficou brabo feito diabo pegou a sua bike foi andar na ciclovia quando de repente apareceu o boy magia o safado só queria roubar seu capacete e o coroa quase quebrou ele no cacete o coroa pra esfriar a cabeça foi com a michelle pra um salão de beleza querendo mudar de vida e respirar outros ares ele se transformou na madame Cici de Palmares pode tirar ele do ar, pode tirar o que vocês, pode tirar essa música também, pode tirar o que vocês viram naquele caso da ah, eu perdi o raciocínio a cunha Renato CPF cancelado Vem cá ar vem cá vim cá desculpa tá com medo, é tá feito ele obar, não é meu nem seu, vamo quebrar não é isso, você pode não isso é patrimônio, nada quebraram eles foi eles que morreu CPF cancelado Agora vai quebrar o quê? A televisão? Você vai dublar essa cena, tá? O áudio. O áudio. Ele chegando, você vai falar por ela. Deixa sem áudio, viu, Renato? Você vai... Quem é o repórter? Quem vai ser o repórter? Vem cá. Toma. Você é o repórter. Meu filho, você vinha hoje ou... Pronto, toma aqui. Bota o microfone aqui na boca. Vai. Pronto, você é o repórter. Pronto. Vem lá pra cá. Aqui assim, pra não atrapalhar a cena. Você também. A polícia. Quem vai ser a polícia? Samurai. Samurai é o policial. Vai lá. Vai. Duble. Você vai dublar. Agora tem que botar o microfone na boca dele, viu? Vai, vai. Veja a cena e vai dublando. Vai. Ô, meu Jesus. É ele. Você é o repórter. Sai da frente do telão. Isso. Bota... Você é o repórter, Jair. Então bota... Ah, vai. Sim, vai. Vai. Você vai ver a cena e vai falar por ela. O que é que ela falou? Vamos lá. Me larga, bicha. Me deixa. Oxe. Só foi dez pedrinhas. Me solte. Isso não é tráfico, não. Eu sou usuária. Tá mais parecendo a pomba gira, não é? Né? O tranca-rua, né? O chuca-veira. Não, não, não. Tá, não, tá, não. Terrível. Essa aí você domina. Vai. Junto com a moça aí. Vai. Aqui, vai. Vai, vai. Apunha, vai. Essa parte não tem na música, não. Outro, tá? Desculpa. Agora senta concentrado. Vai. Vai, vai. Vai, vamos lá. Vai. 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 Concentrado. O alho, vem cá, o alho, vem cá, o alho. Vai, vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Vem, vem, vem. O alho é você. Isso. Vai, vai. Vai. Senta concentrado. Eu canto, eu canto. Vai, vai. Senta concentrado. Vai. Bora. Cala a boca. Bolo ligeiro. Bora. Senta concentrado. Oxe. Então você quer ser o ladrão? Pronto. Você dança e ele entra. Ele é o ladrão. Vem. Vai. Vai. Vai não, vai não. Vai. Vamos. Reconstituição do crime. Vai. Você tá lançando. Vai, vai. Eu sou o cachorro. Ai, meu Deus. O portão é pra lá. É pra lá. Ele é aquela voadora bonita. Pera aí. É aqui. Vem cá. Você corre daqui, rapaz. Você vai correr daqui pra lá. Vem cá, ô, 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 ô. Tânia. Tânia. Daqui, daqui. Vem lá. Aquela, aquela ali. Bota ele pra correr. Vai, vai, vai. Correu, correu. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aê. Aê, Brasil. Sensacional, Brasil. Sensacional. Oi? Oi? O cachorro. É, não pegou a imagem. Não pegou. Rapidinho. Elis. Não deu pra pegar a imagem. Não deu. Vai, vai lá. Vem, vem, vem. E o cachorro sumiu. Ô, Jumento, faz o papel do cachorro. Vem cá, ligeiro. Vem, vem, vem. Vai, vem. Vem pra cá. Vai. Só parado. Vem, ali, gente. Tá acabando o meu filtro. Mas bota. Vai, atenção. Você é o cachorro. Lá vai, hein. Lá vai. Vai. Ai, ai. Faz o ai da mulher. O que é isso? Vai, vai, vai. Isso, isso. Vai, vai, vai. Agora, aquela, aquela. Aquela. Aê. Foi fraca. Fraca demais. Você já foi melhor nisso. Pelo menos isso. O cara vai precisar do cachorro. Você já saca de folga. Vamos fazer aqui. Dê uma voadora nos peitos nele pra gente ver. Não, agora eu quero ver. Ou é ou não é? Esse programa é... Sim. Você tá concentrado. Tá concentrado. Pronto. No glúteo. No glúteo. No glúteo. Topa? Meu filho, o tempo tá passando. Não fique... Isso aqui é dinheiro. Times money. É televisão. É caro. Viu? Vai, vai. Fique de costa, então. Fuja, 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 fuja. Isso. Vai, 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 Tami. Faz carreira, Tami. Ei. É. Fique de costa, Tariq. É melhor. Vai, ligeiro. Bora. Reconstituição. Vai. Elenco, por favor. Todo mundo aqui agora. Pugia, beleza. Todo mundo, por favor. Isso, pra cá. No três pau. Um, dois, três. Vamos falar de coisa boa? Agora eu quero falar de quem vende medicamentos pelos menores preços do Brasil. É claro que eu vou falar da Ultrafarma, do meu amigo Sidney Oliveira. Presta atenção, porque se você ainda é Ultrafarma.com... Se eu perder esse contrato, se eu não matar um aqui, eu me dano. Ei, se eu perdesse o contrato com o Sidney Oliveira, um homem sério desse, não tô brincando. Se o Sidney Oliveira me telefonar, reclamando do mundo de você, eu não tô brincando, não. Não ria, não. Cara de cá, pariga. E aí